Salve, salve galera! Estou em mais um Sexta Fora, agitado aqui, diferente, com um cara que tem uma sonoridade bem diferente, fazendo o maior sucesso DJ e PV. Pô, bom ter você aqui, hein, brother? Tá arrebentando, hein? Graças e paz, galera da Rede Boas Novas aí, prazer muito grande estar falando aqui com vocês. E Boas Novas é uma grande parceira divulgadora desse trabalho, né? Muito bom, muito bom estar aqui com vocês. Legal. PV, assim, eu vi muitas coisas a teu respeito bombando na internet. Queria que você falasse sobre esse fenômeno de comunicação que é a internet. O teu sucesso, antes mesmo de você assinar com a Sony, eu via uma movimentação em relação a essa questão de views, essa questão da música em relação à execução via internet. Queria que você falasse da importância disso e, principalmente, o que isso alavancou no teu trabalho. É, literalmente, o YouTube, as redes sociais e quem alavancaram esse trabalho mesmo. Acho que a internet hoje é uma realidade, a rede social hoje é uma realidade pra qualquer artista que trabalha com música, com qualquer arte. E, pra mim, o YouTube foi uma porta muito legal, porque o clipe que nós trabalhamos, Som da Liberdade, que, justamente, mostra de cara o que a gente faz, o que a gente é, o que a gente enfrenta nos eventos. Evangelismo, às vezes pessoas tradicionais que vão nos eventos e passam a ter uma outra ideia. Então, hoje, rede social, Facebook, é tudo, assim, foi a porta, realmente, pro nosso trabalho começar a crescer. Visualizações também, hoje, o trabalho todo aí tá chegando em mais de 4 milhões de visualizações, quase 80 mil seguidores no Facebook, muitas inscrições no nosso canal do YouTube. E esse casamento com a Sony, que é outra líder de trabalhos com redes sociais, o Vevo, tantos trabalhos assim, foi um casamento muito legal, porque o mercado digital tá aí, crescendo muito, então, rede social hoje é fundamental, realmente, muito bom. Legal. Assim, dentro do teu trabalho, como é que é o teu processo de criação? A gente vê que, por exemplo, lá fora, DJs importantes, eles têm parcerias com grandes nomes, têm nomes da música que, tipo, querem a assinatura de alguns DJs, né? DJs importantes no aspecto do cenário mundial da música eletrônica, grandes artistas, ah, eu quero a assinatura desse como um bônus track e tal. Eu queria que você falasse sobre isso e existe uma expectativa nisso, e como é que é o teu processo criativo. Eu vi também canções suas que você pega, canções, assim, mais conhecidas, e bota uma pegada eletrônica. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre como é que é o teu trabalho em relação a discotecar e a execução de produção. A parte de produção musical, nesse CD Som da Liberdade, 80% foi músicas inéditas, músicas que amigos meus fizeram junto comigo no violão, no teclado, e a gente foi para um estúdio, gravou a voz e fez um projeto do zero. Já eu tinha também outros amigos, a outra parte, como o Tales Roberto, como o Domenico Balli, como outros cantores que também gostam da música eletrônica dessa pegada e não puderam participar, mas que vão estar participando nos próximos álbuns e CDs que virão. E a parte de produção, com esses artistas, eles me mandavam, ou eles até gravavam a voz, numa pegada já para a eletrônica. Como você falou hoje, a música eletrônica realmente já é uma... no mundo inteiro já é uma linguagem muito forte, já é aí na Europa 50% do mercado fonográfico, e no nosso segmento isso está crescendo. Muitos artistas que eu estou conhecendo agora nessa caminhada, que estão vendo essa repercussão desse trabalho, que é um trabalho que veio com força própria, com amigos que não eram conhecidos e ficaram conhecidos através da música eletrônica, estão querendo fazer agora uma divulgação paralela, porque essa música toca nas festas de aniversário, toca nas comunhões, no churrasco que a galera faz aí em casa, né? Enfim, toca em muitos eventos que geralmente não toca na igreja. Então é uma divulgação paralela, muitos artistas querem fazer esse trabalho. E a parte de discotecagem, ela acontece... Eu gosto muito de fazer umas brincadeiras na parte de apresentação. Então eu tenho um computador, hoje a gente nem usa mais vinil, do vinil evoluiu para o CD, e agora do CD evoluiu literalmente para um controlador MIDI, que é o que a gente chama de... 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 Tractor... Tantos outros aparelhos, né? Da Pioneer e tal, que a gente usa. E é ligado via USB no computador, e a gente faz alguns samplers ao vivo, eu uso o iPad, também sincronizado via Wi-Fi. Então assim, tem muita coisa que é criada na hora, e também tocada via sampler. Então assim, é uma mistura muito gostosa, muito legal de se fazer. Legal. A gente está falando de música eletrônica, de JPV, eu vou para o intervalo rapidinho. No próximo bloco você não pode perder. Vou falar dessa onda assim, que a galera tem um certo preconceito com as coisas novas no nosso segmento de música cristã. Música eletrônica, na igreja, isso pode louvar Deus no próximo bloco. Então segura, que eu já volto com mais DJPV, aqui no nosso Sexta Fora. Já volta, não usa penha não? Legal, a gente está de volta aqui num Sexta Fora bacana com DJPV. Brother, eu queria que você falasse sobre essa questão do preconceito. O nosso segmento, a igreja, a música cristã, às vezes sofre um certo, um olhar assim, a galera mais tradicional, com preconceito. Existe preconceito sobre a tua música, sobre essa questão do eletrônico? E nesse gancho, eu queria que você falasse assim, do porquê de usar a música eletrônica. Por que você chegou na música eletrônica? Bem, essa parte de preconceito atualmente não tem acontecido tanto, porque no caso do meu CD, a letra está muito na cara. A pessoa vê que a essência está muito na letra. Então assim, a roupagem que a gente colocou, ela não veio para confundir um princípio. Ela fala de um princípio em uma roupagem mais moderna. Quando eu comecei, de onde eu vim, eu comecei com evangelismo, com teatro, com dança. Então, eu era o DJ do meu grupo. Eu editava as músicas do meu grupo. E depois, com o tempo, eu fui me tornando um DJ que fazia trabalhos nas igrejas. E depois disso, comecei a investir mais nessa área de estudar produção musical, de estudar técnicas, melodia. Então, atualmente, eu vejo muitos grupos de evangelismo usando, inclusive, o Som da Liberdade, Me Leva Mais Alvo, que são duas músicas fortes do CD, como o Evangelismo de Rua. O Som da Liberdade mesmo fala muito de uma história nova, que eu sou livre, que eu posso pular, que eu posso dançar. E como é a música Carro-Chefe de Trabalho, ela quebra já de cara esse preconceito. Inclusive, no nosso clipe, mostra um pastor tradicional que entra na boate e que ele fica... Depois ele começa a dançar. E depois que ele vê um cara sendo evangelizado, ele fala, poxa, isso aqui é de Deus, isso aqui tem fruto. E desde quando eu comecei, eu acho legal quando a igreja coloca o pé no freio e fala, peraí, que negócio que é isso aí? Vamos conhecer quem é que está fazendo. Então, eu acho que quando a gente tem fruto, quando o evangelismo, quando é um trabalho que é para Deus e gera fruto, as pessoas abrem o coração, elas se identificam. Então, como é um trabalho que vem de uma raiz evangelística muito forte e que de cara se atrelou com grandes grupos evangelísticos, com grandes missões que o pessoal tem feito aí, inclusive no YouTube tem muitos flash mobs do som da liberdade que a galera tem feito e usado como estratégia de evangelismo. Então, o preconceito hoje eu vejo que é muito pequeno. Dentro da Assembleia de Deus, eu tenho tocado bastante, tenho feito muitas apresentações legais. Esses caras do resgate, eles sempre fazem isso, velho. Sabe o que acontece, bebê? Os caras não tiveram infância, velho. Eles são igual criança, velho. É só Jesus, velho, com esses caras. E língua solta. Valeu. Aí, eu não acredito, bicho. Eu não acredito. Não teve infância. Vai, manda aí. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Não, manda, não, não. Eu gosto de uma florzinha de Jesus. Eu não posso, porque nós somos multados pelo Ibama. É mesmo? Por usar a flora brasileira em canções evangélicas. Pô, era tão legal aquilo, cara. É, fazer o quê? Uma canjinha. Não, eu não posso. A Sony tá ajudando a gente com o departamento jurídico. Você me chamou de bispo, agora eu vou embora. Voltando aqui, bebê, essa galera do resgate é violenta, né? Pioneira, sofreram também bastante preconceito. É, principalmente também nessa área de evangelismo, né? Com certeza. E hoje são grandes bispos, né? Pregadores da palavra, que também foram inovadores naquela época. E continuam inovando, né? Trazendo roupagem diferente aí dentro do rock, dessa pegada que eles sabem fazer muito bem. Um prazer muito grande até encontrar eles aqui na nossa casa, né? Que estamos juntos aí. Muito bom. Legal. Queria que você falasse assim um pouco em relação à adoração. A música que de repente, ela é mais congregacional. Você colocou muito bem essa questão de você fazer uma música um pouco mais evangelística. Mas até que ponto, assim, a tua música também, pra galera que é cristã, ela também é alimento. Ela também é, entre aspas, entretenimento. Que até nisso tem preconceito. Parece que a gente não pode se divertir. Parece que a gente não pode se alimentar de arte. Existe muito mais justificativa. Não, a gente faz evangelismo. Ué, mas não pode ouvir pra se divertir? Com bom conteúdo? É verdade. Muito legal essa pergunta. Essa parte de... No meu CD, cada música tem um tema diferente. E tem muito a Bíblia na cara, como eu estava falando. Então, você pode se divertir. Você pode evangelizar. Você pode edificar o seu coração, os seus ouvidos. Ouvindo uma música com uma roupagem legal, uma roupagem moderna. E que você vai estar se alimentando da palavra de Deus. E também, ao mesmo tempo, você pode evangelizar outras pessoas. Falar do amor de Deus pra outras pessoas. Apenas mostrando uma música. Que é o que está acontecendo demais. Tem muita gente do meio secular. Muita gente do mundo. Vindo nos nossos eventos. Conhecendo o nosso trabalho. E falando... Cara, não sabia que a igreja era assim, tão diferente. Tão dinâmica. Não sabia que a igreja tinha essa... Essa galera mais descontraída. Tinha uma galera inteligente. Uma galera cabeça na rede social. Que compartilha. Que toca um som. Que tem uma coisa maneira. Como a gente vê tanta gente em outros segmentos musicais. De outros estilos musicais. Também vindo com essa força. Então, acho que a música eletrônica. Que hoje é um ritmo musical muito forte. No nosso caso. Veio também pra somar nessa ideia. Né? De... Inclusive no meu CD. Tem música de adoração. Legal. Tem uma música no meu CD que chama... Seu jeito de me amar. Fala do quanto... É... Do quanto... É... A presença de Deus na nossa vida. Ela transforma. Ela muda o ambiente. Que o jeito de amar. Que o jeito de Deus nos amar. Traz mudança. Traz transformação. E também ela tem um outro sentido também. De uma pessoa que gosta de outra pessoa. Mas na verdade ela tem esse sentido direto. A original tem esse sentido de relação com Deus. E as pessoas vão interpretando de várias formas. Então, acho muito legal essa forma direta de falar da palavra de Deus. E respeito também aqueles que falam de indiretamente. Que falam de uma vida melhor. De princípios. Então, acho que... Acho que esse preconceito aí, ele já é quase... É quase zero. E creio que a música cristã está evoluindo muito nesse aspecto. Legal. Para terminar, eu queria que você mandasse um recado para a galera. Que gosta de música eletrônica. E de repente, caramba, não conheço o PV. E de repente já ouvi alguma coisa. E às vezes acha até que, sei lá, que é pecado. Não sei. Mas que, caramba, eu queria tanto curtir esse tipo de estilo. E não sabia que tem um cara fazendo música cristã, de forma eletrônica. E também para uma galera que quer discotecar. Que quer produzir. Que às vezes precisa de uma palavra de encorajamento. Daquilo que Deus tem feito na tua vida. Do privilégio de você ter uma carreira. Que agora está assim, tipo, respaldada por uma grande gravadora e tal. Fica à vontade. Manda o teu recado final. Eu sempre gosto de falar, nessa hora de deixar um recado. Para a galera parar de chover no molhado. Seja diferente. Use a música, use a dança, use o teatro. Use ferramentas diferentes para fazer algo diferente. Fazer a diferença. Então hoje, nas redes sociais, compartilhe coisas que edifiquem. Compartilhe coisas dinâmicas que vão mudar a cara do evangelho, às vezes. Para outras pessoas que não conhecem a Jesus. Então, quero falar para você. Entre no nosso Facebook para você conhecer. Facebook.com.br de JPV Music. Ou de JPV, você pode pesquisar lá. Tem um pouco da nossa história, do meu testemunho. Os vídeos, do que acontece nas festas, os apelos. Esses dias eu fui em uma igreja, inclusive. Que nunca teve tantos jovens aceitando a Jesus. Que subiram em cima do palco. E se entregaram para Jesus. E que nunca foram na igreja. Estavam lá porque era uma festa. Num ritmo diferente. E todos esses vídeos você pode acompanhar. E que você também que tem vontade de entrar nessa onda. Começa a pesquisar. Busque em Deus isso. Ore a respeito disso. Porque é importante também você estar no centro da vontade de Deus. Para fazer aquilo que você crê. Aquilo que você acredita. Então, fique na paz. Rede Boas Novas. Que também está aí inovando sempre. Um grande abraço para a galera que está à frente dessa rede maravilhosa. E que essa parceria continue em nome de Jesus. Valeu. PV, uma honra estar contigo. Deus te abençoe, brother. Valeu. Deus te abençoe. A gente se encontra. Tem mais musicalidade do PV. Se liga. Tem mais galeria clipe. Deus te abençoe. Super valeu. Tchau, tchau.